Volta à Brasília, nova advogada de Daniel Silveira, recebida pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Ela quer a extinção da punibilidade da pena após o decreto presidencial que suspendeu a condenação do deputado. Os detalhes com Catiúcia Sotomayor. Após uma tentativa negada, a advogada do parlamentar foi recebida no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Alexandre de Moraes. Mariane Cardoso, que assumiu a defesa de Daniel Silveira, levou à corte o pedido de análise de um agravo para extinção da punibilidade da pena após o decreto presidencial que suspendeu a condenação do deputado. Ela argumenta que as medidas cautelares também perderam a validade e solicita a revogação das multas impostas ao parlamentar e de restrições como o uso de tornozeleira eletrônica e da proibição de participação em eventos. As medidas cautelares acautelam, protegem o fim do processo. Se o fim do processo vai levar inexoravelmente ao reconhecimento da extinção da punibilidade, que equivale ao próprio cumprimento da pena, não há mais o que se resguardar e, portanto, cabe a imediata revogação das medidas cautelares. A advogada também comenta que há fragilidade na ação penal que condenou Silveira e da qual Alexandre de Moraes é o relator. Existem várias questões que foram tratadas ao longo do processo e que foram objeto de voto do ministro revisor Cássio Nunes, que justamente reconheceu vários elementos que denotam a improcedência da ação, dentre eles a própria inexistência de crime, a prevalência da imunidade parlamentar, porque a Constituição é muito clara quando ela diz que quaisquer palavras, que o parlamentar é imune por quaisquer palavras e, eminentemente, também, obviamente, a questão da suspeição do próprio magistrado, porque ele começa o próprio julgamento dizendo palavras que foram ditas contra ele e, para uma jurisdição válida, para um devido processo legal no Estado Democrático de Direito, é fundamental que exista juiz neutro, responsável pelo caso. E isso demanda ele que não tenha envolvimento como vítima, nem como amigo, nem como inimigo da parte. O ministro teria dito que o assunto precisa ser levado ao plenário. Entretanto, a defesa de Daniel Silveira argumenta que todo decreto presidencial é válido desde a publicação e que não é necessária a manifestação do Poder Judiciário para validar a ação do Poder Executivo. Os atos emanados pelos poderes da República são válidos desde a hora que eles são publicados. E caso haja uma decisão suspendendo, aí sim vai se avaliar os efeitos. O limite do Poder Judiciário para análise desse tipo de decreto é justamente a observância expressa do texto constitucional. Nesse caso, como os crimes que são objeto dessa ação estão fora das exceções previstas no texto constitucional, não há espaço para que esse decreto seja suspenso, tenha validade questionada no âmbito do Poder Judiciário. Eu acredito que seja por isso, inclusive, que essa decisão não tenha sido emitida até agora. A defesa ainda avalia que, diferentemente do sustentado pelo ministro Alexandre de Moraes, a extinção da pena derruba a eventual inelegibilidade do deputado, que pretende concorrer ao Senado pelo Rio de Janeiro nas eleições deste ano.